Você sabia que existem muito mais vírus na Terra do que estrelas no céu? E que estima-se que todo ser vivo tem pelo menos um vírus parasitando as suas células? Pois é, os vírus são realmente muito numerosos. Em tempos de pandemia e uma doença causada por vírus, eu acredito que esse assunto vai chover nos vestibulares. E é por isso que eu preparei um curso pra vocês com cinco aulinhas pra gente entender um pouquinho mais sobre os vírus. Vamos lá? Bom, a gente começa se perguntando o que são vírus. Vírus na realidade são partículas, eles podem ser partículas infecciosas. A gente ainda não tem um consenso sobre o fato deles serem ou não seres vivos. O que a gente sabe é que pra ser um ser vivo, o indivíduo precisa obedecer uma série de regras. E uma delas é ser constituído por células. Os vírus, eles não são constituídos por células. Eles são organismos ou eles são partículas, eles são acelulares. E isso significa que eles não têm células. O fato deles não terem células faz com que eles não consigam fazer metabolismo sozinhos. Eles precisam de uma célula hospedeira pra conseguir metabolizar. E é por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Quando o vírus está fora da célula hospedeira, ele é chamado de vírion. Então o vírion é na realidade uma partícula infecciosa. É um aglomerado de proteína e material genético. E quando esse vírion consegue infectar uma célula, aí ele passa a ser um vírus. E o vírus tem por característica o poder de controlar todo o funcionamento dessa célula a favor dele. Então ele consegue inserir dentro da célula hospedeira o seu material genético. E esse material genético viral comanda todo o funcionamento da célula pra que novas proteínas virais possam ser produzidas. E dessa forma ele consegue fazer o seu metabolismo. Fora de uma célula, enquanto ele é um vírion, ele não consegue sobreviver muito tempo no ambiente. Ele precisa obrigatoriamente de células para ser parasitadas. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da estrutura dos vírus. Eu coloquei aqui um vírus muito semelhante com o que a gente está vendo por aí sobre os coronavírus. A gente vai falar sobre coronavírus um pouquinho mais pro fim do curso, tá? Por enquanto eu vou falar de uma estrutura geral dos vírus. Os vírus, todas as classes de vírus, os seus gêneros e espécies, eles são relativamente semelhantes. Existem algumas proteínas e a presença ou ausência do envelope que podem diferir de um vírus para o outro. Mas no geral eles têm uma estrutura muito parecida. Bom, eu vou começar falando de dentro pra fora. Lá dentro a gente tem o material genético. O material genético de um vírus, ele pode ser tanto o DNA quanto o RNA. E esse material genético, ele pode se apresentar de mais variadas formas. O próprio DNA, ele pode se apresentar na forma de uma fita dupla, que é o jeito que a gente está mais acostumado a ver o DNA. E fita dupla em inglês é double strand. Então a gente chama esses vírus de fita dupla de DSDNA. Existe também vírus que tem uma fita simples de DNA. Do inglês, single strand DNA. Os DNAs de fita dupla, eles são encontrados em vírus do tipo o bacteriófago T4 ou então o vírus da herpes. Agora, os vírus de fita simples de DNA podem ser representados aí pelos parvovírus que são causadores da parvovirose. Bom, mas o RNA também pode ser o material genético dos vírus. E ele também pode se apresentar na forma simples ou na forma de dupla fita. Quando o RNA é uma dupla fita, então double strand RNA, a gente tem aí como representante os rotavírus. E quando ele é uma fita simples, single strand RNA, significa que ele tem uma única fita. Só que aqui tem um lance interessante. Os vírus de RNA fita simples, eles podem apresentar um RNA que a gente chama de senso positivo ou então RNA senso negativo. O RNA de senso positivo é um RNA que está no sentido 5'', 3'. A essa altura, você já deve ter estudado bastante sobre a estrutura da molécula de DNA e sobre os processos de transcrição e de tradução. Então, quando eu falo que o sentido da molécula é 5'', 3', você já deve me entender, ok? Então, gente, o RNA que tem o sentido 5'', 3', ele funciona basicamente como o RNA mensageiro. E isso significa que ele é capaz de, imediatamente, ao entrar dentro da célula, começar a produção de proteínas. O RNA de senso negativo, ele tem o sentido oposto. Então, quando ele entra dentro da célula, ele não consegue imediatamente produzir proteínas. Ele primeiro precisa ser convertido em um RNA de senso positivo. Bom, como exemplo de vírus de RNA de senso positivo, nós temos o próprio coronavírus e o vírus da dengue. Agora, os RNAs, os vírus de RNA de fita simples de senso negativo, nós temos o influenza, o vírus do sarampo, o vírus do ebola, como exemplo pra vocês, ok? Temos ainda um outro tipo de material genético, um outro tipo de vírus com relação ao material genético, que é o vírus de RNA-RT. Esse cara aqui, ele é capaz de fazer retrotranscrição. O processo de retrotranscrição é quando o vírus consegue produzir DNA a partir do RNA. Então, ele consegue produzir uma molécula de DNA, que a gente chama de DNA complementar. Só que pro vírus conseguir produzir DNA complementar a partir do seu RNA, ele precisa ter uma enzima chamada transcriptase reversa. Como exemplo, nós temos aqui o vírus HIV, ok? Sabendo, então, do material genético, vamos continuar a estrutura viral. Envolvendo esse material genético, existe o capsídeo. O capsídeo, ele muitas vezes é a única estrutura além do material genético do vírus. Esse capsídeo, ele é na realidade um conjunto de proteínas. E a estrutura funciona mais ou menos assim. As proteínas que formam o capsídeo, elas podem ser sempre iguais ou elas podem ser proteínas de tipos variados. De qualquer forma, elas se reúnem em estruturas que são chamadas de capsômeros. E os capsômeros se reúnem nessa estrutura maior, que é chamada de capsídeo. Então, é como se aqui no nosso desenho, cada partezinha dessa daqui fosse um capsômero, ou seja, uma união de várias proteínas que forma essa estrutura que é o capsídeo envolvendo o material genético. É, aliás, o capsídeo responsável pelos diversos formatos de vírus. Nós temos o vírus icosaédrico, nós temos o vírus helicoidal ou cilíndrico, que também pode ser chamado de filamentoso. Nós temos os vírus do tipo complexo. Os vírus icosaédricos, eles são representados aí pelos adenovírus ou pelo vírus da herpes. Os vírus filamentosos, nós temos vários representantes. O influenza é um vírus filamentoso. O vírus da raiva é um vírus filamentoso. O próprio coronavírus é um vírus filamentoso também. E o vírus complexo, a gente tem como exemplo o bacteriófago T4, que eu coloquei aqui, enfeitando o título da nossa aula. Muito bem. Bom, alguns dos vírus, eles podem apresentar uma outra estrutura em volta desse capsídeo, que é chamada de envelope. O envelope, ele é uma estrutura lipídica, que tem origem na membrana da célula hospedeira. Então, quando o vírus vai sair, quando as partículas virais que foram produzidas ali no metabolismo da célula, produzem novos vírus e esses vírus vão sair de dentro da célula, existem duas formas dele sair. Ou ele estoura a célula, ou ele sai sem prejudicar o funcionamento da célula. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. De qualquer forma, quando o vírus consegue sair da célula, muitas vezes ele carrega consigo um pedacinho da membrana ou da organela, que ele foi produzido dentro da célula, ou da própria membrana plasmática da célula. E esse pedacinho da membrana, ele fica envolvendo o capsídeo, formando o que a gente chama de envelope. Então, o envelope, ele é uma estrutura basicamente lipídica, lipoproteica, certo? Presença de lipídios. Inserido nesse envelope, estão diversas proteínas. Essas proteínas, elas são responsáveis pelo reconhecimento celular. Calma que eu vou explicar. Quando uma célula recebe alguma substância, a membrana plasmática é responsável pela permeabilidade seletiva, ou seja, se ela permite ou não a entrada de determinadas substâncias dentro da célula. Isso acontece através das proteínas que estão na membrana. Muitas das proteínas, elas são leitores. Elas acabam identificando as proteínas dessa substância que está querendo entrar dentro delas. Se ela achar adequado, ela permite a entrada. Se ela não achar adequado, ela não permite. Acontece que as proteínas, elas são em todos os seres vivos, inclusive os vírus, elas são muito semelhantes. Porque são basicamente os mesmos aminoácidos que se combinam de formas diferentes, permitindo a produção de vários tipos de proteínas em todos os indivíduos e nos vírus. Por isso, muitas vezes, as proteínas virais, elas são muito semelhantes com algumas proteínas que são produzidas no nosso organismo. E é por isso que a célula se confunde. Quando o vírus encosta nela, ela acaba lendo essa proteína e permitindo a entrada desse vírus na célula. E aí pronto, né? Aí acontece a infecção. Essas proteínas, elas são específicas. Não é todo vírus que entra em todo tipo de célula. Assim como não é toda substância que entra em todo tipo de célula. Existem, por exemplo, alguns hormônios que podem entrar somente em determinadas células específicas. Isso por conta do reconhecimento das proteínas de membrana. E da mesma forma, nem todos os vírus conseguem infectar todas as nossas células. Dependendo do tipo de proteína que o vírus tem no seu envelope, ele vai infectar um tipo diferente de célula no nosso organismo. E é por isso que nós temos vários tipos de viroses. Existem viroses que atacam o nosso sistema digestório, por exemplo. Existem viroses que atacam o nosso sistema respiratório e assim por diante. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente responde pra vocês, tá bom? Mantenham-se em caso, ok? Bons estudos. Beijo.